Olha aqui pessoal, olha o que aconteceu nessa madrugada aqui em Porto Seguro, olha o ciclone passou, olha o que aconteceu na hora do Porto Seguro de manhã, um ciclone, ele se formou agora em alto mar e aí fez isso aqui, olha o estrago que ele fez aqui, é por isso que eu digo, a cada dia que se passa nós temos que estar se pegando com o Senhor, porque a coisa está séria, a pessoa fica brincando, fica brincando e Deus está mostrando, ainda bem que não pegou nada, né, outras coisas, e sim, só foi só mesmo aqui na praça, né olha o que aconteceu aí, olha que tragédia, tá vendo, isso aqui ó, ciclone, é a mão de Deus eu já mostro aqui que ele pode e faz todas as coisas, beleza?